Olá, Enzo e Valentinas! Essa quarentena tem se mostrado, sim, muito transformadora na vida das pessoas porque até a Kylie mostrou o seu cabelo natural e tem gente dizendo que, na verdade, ela é careca Eu tenho as imagens e a gente vai analisar junto Será que Kylie e Travis realmente voltaram? Queria eu estar passando a quarentena numa casa que eu acabei de comprar de 36 milhões e 500 mil dólares como nossa pobre menina Rica Cristal Beiçudo Pois é, minha filha, até a Kylie se empenhou em fazer um TikTok eu nem sinto mais tão mal de tentar fazer um Eu sou o Breno, esse é o meu canal Breno Morelu e hoje a gente vai falar dela a nossa pobre menina Rica Cristal Beiçudo Kylie Jenner Pois é, desde março, assim como todo mundo, espero a Kylie tem feito quarentena, né? E a gente já tá em maio, ou seja, já tem uns dois meses e uns quebrados e assim, muita coisa tem acontecido E é por isso que eu vim aqui junto com você pra gente investigar Quais são esses acontecimentos de TikTok? Como estamos de quarentena, a Kylie me chamou pra ir pra casa dela e infelizmente eu não pude ir, por quê? Porque eu estou respeitando o isolamento social Dito isso, eu acompanhei a rotina dela pelos stories Se tem uma coisa que a quarentena veio mostrar pra gente é que assim, mais do que nunca, nessa vida, foi tão fácil se identificar com a vida de nossa pobre menina Rica Cristal Beiçudo Kylie Jenner Pois bem Teve surto? Teve Teve cuidando dos meninos, assistindo o mesmo filme 300 mil vezes? Teve Teve ficar largada no sofá? Teve Teve se arrumar pra ficar em casa? Teve Teve festa? Bebendo em casa? Teve Tudo isso eu fiz Temos aqui também Lilo, apelidada Xuliana Pra falar sobre todos esses acontecimentos importantíssimos E eu não sei o que você estava esperando por isso Porque eu também estava E tem muito mais, inclusive se inscreve aí no canal Deixa o seu like, comenta Se gostou do meu look Todo trabalhado em LA Eu vim aqui pensando, sabe? Então vamos lá A Kylie tem que ser dedicado ao TikTok Se você estava precisando de empurrãozinho Aí ó, nossa pobre menina Rica fez um O que te impede de fazer agora? Alguns milhões? Bilhões? Não sei A Kylie tem a Kylie Skin A Kylie Cosmetics Uma filha pra cuidar E mesmo assim Arranja tempo Pra fazer um TikTok E você vem falar que você não tem tempo? Ah, pelo amor de Deus, né? Nossa Senhora Para de reclamar Da sua vida Oxa E não pense que foi Um, dois, três TikTok Não foi muito TikTok, viu menina? Coitada Tanta coisa pra administrar Como que a Kylie tem esse tempo todo livre? Queria saber Faz um tutorial pra gente, Kylie Por favor E ainda tem que lidar com todo esse tempo livre Pra lutar contra o tédio Sofre demais, né? Não é à toa que chama pobre menina rica Eu nunca me senti tão parecida com a Kylie Porque eu tentei fazer uma dança do TikTok Da Megan Thee Savage Que a Beyoncé até fez o remix Mas eu e Kylie temos uma coisa em comum A gente não tem ritmo Pra acompanhar as coreografias do TikTok Enquanto a música tá lá numa parte A Kylie tá em outro mundo paralelo Ela só fica lá rebolando a raba dela, né? Porque tem que fazer mesmo É um patrimônio Ela gastou muito dinheiro para tal Outra coisa que aconteceu na vida da Kylie também Durante essa quarentena É que ela comprou uma casa nova Um barraquinho novo, né? De 36 milhões e 500 mil dólares Nessa parte eu não me identifico com a Kylie Eu não sei você Se você se identifica Comenta aí, por favor Que eu quero saber qual que é a receita Porque no momento eu tô desempregado, né? Quando eu falo assim 36 milhões e 500 mil dólares Você pensa Nossa, é muito dinheiro Mas deixa eu te falar Eu ouvi em vários lugares Primeiro falavam que essa casa Tava avaliada em 55 milhões E aí o preço Quando a Kylie conversou Com a pessoa que ia vender a casa, né? Era de 49 milhões 49 milhões A casa fica em Home Bay Lá em Los Angeles Ela comprou essa casa Pelo simples motivo de Às vezes ela quer encontrar os amigos Quando ela tá em LA Ou então quando ela tá fazendo um trabalho assim E ela tá com preguiça de voltar pra Calabassas Que é onde ela mora Aí ela fica lá Nessa casa mesmo Só pra você ter uma ideia A casa que ela mora atualmente Vale 12 milhões e meio De dólares E ela só comprou Porque tava assim Uma bagatela mesmo, né? Que ela teve um mega desconto De 12 milhões e 500 mil dólares E aí você deve estar se perguntando O que faz essa casa ser tão especial E tão valorizada, Breno? Eu te conto A casa é inspirada em um resort Pois é São, na verdade, quatro casas Quatro barracos Sabe quanto é a casa da avó E os filhos tudo constroem no lote? A mesma coisa Porém em Los Angeles 36 milhões A casa também conta com sete quartos Que assim Você pensa Nossa, é muito Só que aí O número de banheiros É que te surpreende Porque são 14 banheiros ao todo Lógico que deve ter um lavabo, né? Mas assim 14 banheiros? Catiquei Se você souber um motivo Por favor Não deixe de me falar aí nos comentários Que eu tô curioso Eu ainda não consegui entender Qual que é essa senha de Rick Em ter 14 banheiros Mas enfim A casa também conta com uma cozinha de chefe, tá? Que a Kylie sim é cozinheira Inclusive eu vou falar das comidas dela Como também conta com uma piscina muito luxuosa, né? Que inclusive a Storm tem tirado muito proveito A Kylie só posta foto de biquíni Mal, mal entra nessa piscina Não somente, essa casa conta com 20 vagas de garagem Além das 4 casas Ainda tem uma casinha pro pessoal da segurança E dentro da casa ainda tem uma sala de cinema Sabemos que Kylie adora um gorô Essa casa também conta com vários bares Salas de jogos Tem também o que? A academia Que as amigas tudo já usaram A Stécie usou A Vitória e Vila Roel usou Eu mal, mal vi a Kylie Mas, né? Quem precisa de academia Quando se pode pagar um cirurgião plástico? Pra quê, né? Saúde Pra quê? Só entrar na faca Muito mais saudável Mas não acaba por aí o close de esportista de Dona Kylie Porque ainda tem uma quadra de tênis E uma quadra de basquete Que inclusive Kylie já deu o seu close Ela e a Storm, né? Stormi! Então um último detalhe muito importante O lote da casa é de 1765 metros quadrados Você tem noção o que é 1765 metros quadrados? É 1,7 quilômetros quadrados Eu moro num apartamento de um pouco mais de 30 metros quadrados Eu não consigo imaginar Claro que essa casa também serve como investimento Porque há muito tempo Nossa pobre menina rica Tava procurando uma casinha ali, sabe? Agora ao todo são 4 propriedades Que ela tem no nome dela Outra coisa que eu fiquei pensando Essas casas de rico Elas já vêm imobiliadas? Porque a casa tem tudo já Olha esse sofá Que a Mama Kris Tá tirando um cochilo Uma soneca Fazendo o quilo depois do almoço Ai gente, que inveja Nesse caso eu vou abrir espaço pra inveja É uma cama flutuante Quanta gente tem aqui A rede humilde Kris Jenner tá dormindo numa cama Flutuante no meio da sala Uma cama Ai, é um balanço É uma cama É uma rede É tudo Não, e a Kylie ainda grita pra ela acordar E ela nem acorda Se imagina o tanto que esse negócio é gostoso de dormir Fazendo o que é a publi do Skins Voltando Lá vem ela Ajudando a irmã, né? A divulgar a linha de Milos Da Skims E não somente, né? Kylie foi Teve festa em casa Teve muito skincare Sim, com direito a máscara de rico Emitindo uma luz Que eu não sei o que que é Se você souber, comenta aí Além de ter bebido em casa Vestido roupa Se arrumado pra ficar o que? Tirando foto no espelho É isso aí, Kylie É esse conteúdo que as pessoas querem ver de você Queria deixar registrado aqui Dois surtos de Dona Kylie Jenner Que eu identifiquei bastante Primeiro Ela igual Aquele bicho do grito O filme Toda esquisita E esse outro surto Que Só sendo rico Pra entender um dia Ou não Mas aí a Kylie tava lá Posando com a boneca da mãe dela Gente Imagina se tá indo na cozinha Beber água A noite E se depara com a boneca É muito parecida Dá até medo Eu não entendi É coisa de rico mesmo, né? Acho que eu sou pobre O bastante Pra não entender Qual que é a motivação por trás Se você for rico o suficiente Me conta nos comentários Aproveita e se inscreve Lembra que eu falei da cozinha do chefe? Pois é A Kylie tem aproveitado essa cozinha Pra fazer o que? Comidas Quando que a gente vê a Kylie cozinhando nos stories? Na vida dela? Muito pouco Eis que agora ela tá inspiradíssima Tem feito a French Toast Inspirada pela Coco Cristal lapidado em forma de lágrima Saudades Inclusive eu tenho pra falar dela aqui Porque Ai Essa temporada Ela tá inventando De congelar os Os óvulos E aí ela quer fecundar Eles Com que espermatozoide? Que você acha? Com que xerra no espermatozoide? Mentira Que a Trou é um amor, né? Eu vou falar disso depois em outro vídeo, tá? Comenta aí pra não deixar eu esquecer de falar disso Pois é, minha filha A Kylie, ó Se entregou também, sabe? Kylie não tem se poupado Tem lá o carboidrato dela No pão Tem os doces Os bolos que ela recebe Fazendo a linha blogueira, né? Voltando às raízes Falar em natural, né? A Kylie Essa quarentena tem surpreendido muita gente Primeiro Teve aquela foto do paparazzi Que vazou Que ela tava com a cara Mais limpa do mundo E aí que a gente vê que a Kylie é branca mesmo Que toda que é de bronze Que ela aparece naquelas fotos Ela tentando fazer acontecer Ao custo de maquiagem Ah Toma vergonha, mulher Vai tomar um sol de verdade? Oxe Mas não é só isso, não Uma coisa que a Kylie tem mostrado Nessa quarentena Depois de muito tempo Que não vê a luz do dia É o cabelo dela Cabelo natural Sem lenço Sem aplique Sem nada Você sabia que a Kylie tinha esse cabelo curto? E louro? Eu não sabia Aí ela fez até uma live com a Stacey Que tirou uma da cacada dela Ficou zoando a amiga Porque a Kylie falou assim Ah, hoje eu fiz o meu cabelo Sozinha E a minha maquiagem também Tô toda natural Toda maquiada Falei essa unha Falei, ela fica com preguiça de tirar Mas o intuito é o que conta, né? O intuito de ser natural Que sacrifício, né? Pobre menina rica mesmo Forças Viu, o cristal bem surto? Eu acho engraçado Que a Kylie assim Vive de base, né? Porque depois daquelas fotos Do paparazzi Ela resolveu Mostrar a cara dela ao sol Como Kylie veio ao mundo E É uma parte Eu gosto bastante Que ela tem a sarda Naturalmente Mas ela insiste em esconder Por exemplo Olha aqui Ela tá de lace, né? Não tá de cabelo natural Mas olha que gracinha As sardas dela Ela não é bronzeada assim, não Porque na foto do paparazzi A gente vê que ela Né? Até reflete o sol Mas não é só isso, não Por quê? Tem muita gente falando Que a Kylie É careca Que ela apareceu No clipe Da Ariana Grande Com o Justin Bieber De Stuck With You E aí ela apareceu com quem? Com o nosso cristal Pernudo Sem sal Kendall Jenner Gente, será que a Kylie É careca? E a gente ficou pensando Nesse tempo todo Tipo, seria muito bom Uma blogueira Desta magnitude Uma empresária Desta magnitude Representar as carecas A Kylie postou uns stories Com o filtro na cara Chamando a atenção Mas aí que a gente vê O que é a comissão De frente dela Tem estrias Teve muita gente Que me mandou DM Falou assim Breno, você viu? Falou assim Nossa, eu vi Você acredita que a Kylie É humana E que ela também Tem estrias? Gente Estria Ela não vê a carteira Da mulher E fala assim Essa aqui eu vou pegar Essa aqui eu não vou Eu inclusive também Tenho estria Perto aqui Não vou mostrar Porque eu quero monetizar O vídeo Ah, eu posso mostrar Aqui Não tem umas estrias Entendeu? Normal É normal Foi um crescimento inesperado Na minha puberdade Um bumbum E é isso, sabe? Sou menos humano? Não Kylie é menos humana Por ter estria? Não Ai gente, que bobeira Cobre de glitter Fica chique Eu espero que a Kylie Saia dessa quarentena Uma mulher Abraçando mais O seu lado natural E menos produzida Por um lado Eu entendo que é assim Que ela ganha dinheiro, né? Passa nessa imagem Inalcançável Mas fica aí, né? Tipo assim Poxa galera Olha aí o exemplo Que você pode dar A dona Kylie Dona Kylie Cristal bem sudo E se você está gostando Desse vídeo Até o momento já Porque deixa o seu like E se inscreva Porque tem muitas novidades Aqui Eu falo um pouco Sobre a minha vida Na Europa Com meus perengues Muito chiques Só que não E também falo De muitos famosos Então se inscreve Outro highlight Dessa quarentena Foi o que Storm Kylie Tem mantido O engajamento Lá em cima Postando foto Dessa coisa mais linda Do mundo A Storm Olha essa foto Na banheira Quem aguenta Curtindo uma piscina Fazendo close esportista Carraquete Três vezes maior que ela Lá na quadra E mostrando os looks Também Eu acho que a Storm Já está investindo Entendeu? Na carreira de blogueira É o legado Que a mãe está deixando Para ela E ainda teve o que? O desafio da paciência Ô gente Eu tive vontade De apertar Ela esperando A mãe voltar Para esses doces Eu amei Nossa senhora Essa menina É linda demais As mãos Olha os furinhos Na mão Olha o tamanho Da bochecha Bela Linda Eu estou amando Sabe Os looks Que a Storm Está servindo Para a gente She serve em Lux Muito feliz Comendo alga nori Pura Paladar infantil Não tem o que discutir Teve também Uma live Em que Storm Apareceu Live de quem? Do pai dela Aí você pensa assim O que? O pai dela? Passando quarentena? Junto? Como assim? Pois é Ele estava lá E não foi por pouco tempo não Será que Kylie e Travis Voltaram? Bom Lá em março O Mason Aquele filho chato Filho mais velho Da Cortney Foi numa live No Instagram E falou um monte de coisa Inclusive que Kylie e Travis Não tinham voltado Mas aí Temos a quarentena de abril Travis foi pra lá E eu acho que ele passou O aniversário dele lá Porque a Kylie postou Lá no Instagram Que ama ele Até o fim da vida Paixão de... É a que fica Ela postou um vídeo dele Com a Storm Só que eu acho Que ele já foi embora Da casa dela Assim como o Tristan Thompson Está tentando fazer com a Trill A filha dele com a Chloe O Travis deve estar fazendo A mesma coisa Que é o que? Passar um tempo com a mãe E com a filha Teve Mama Chris Fazendo pizza pra eles Teve ele gravando Stories da Kylie Teve eles passando O tempo junto com a Storm Mas assim Se eles estão juntos Eu não sei Eu queria abrir o espaço Pra discussão aqui Porque eu acho Que eles não voltam não Entendeu? Eu acho que deve ser Muito difícil Eles se namorar Fazer um negócio acontecer O namoro O relacionamento Porque é muita gente Em volta Gente que a gente Não vê atrás das câmeras Mas tem muita gente Lá no seriado O que pinha por The Kardashians Mostra o tanto de gente Que tem ao redor Então Eu acho que ele não gosta Porque ele é introvertido mesmo Apaixonou Fez o menino e tal Que salve Uns 3, 5 anos A Kylie vai querer Ter outro filho Talvez eles voltem Porque eu acho Que ela não desgruda Do Travis não Viu? Se você discorda Me prove o contrário Eu estou aberto E quero saber O que você acha disso Já que agora a gente O obra do caralho Agora que temos Um resumo investigativo Da quarentena De Kylie Jenner Eu te pergunto O que você e Kylie Tem em comum Na quarentena O que você tem feito De parecido O que você tem feito Além do que Kylie Tem feito Compartilha aí comigo Compartilha aí com as outras pessoas Nos comentários Pra gente se unir E vencer o tédio juntos Aproveita e se inscreva Compartilha esse vídeo E manda pra duas pessoas Porque eu quero fazer O vídeo testando Os produtos da Kylie Skin E eu não tenho dinheiro O YouTube não está rendendo ainda Passa esse vídeo Com um monte de gente E deixa o seu like também Um beijo Enzo e Valentinas E te espero No próximo vídeo Tchau 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 Tchau